Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica de lógica de argumentação para o concurso da PM Tocantins Foco Banca AOCP. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações importantes, pessoal, na descrição do vídeo, você que está se preparando para esse concurso, venha estudar conosco, venha fazer parte desse time campeão. Deixamos aqui para você o link do curso. Clicando nesse link, você já cai na página do curso no Matemática para Passar, preço mega acessível e lá tem tudo bem explicadinho para você, do que é composto o curso, temos apostilas em PDF, comentadas, tudo bonitinho para você se preparar para o concurso da PM Tocantins. Caso você não vá fazer esse concurso, deixe aqui nos comentários o concurso que você pretende fazer, que entraremos em contato com você imediatamente. Beleza? Siga-nos nas nossas redes sociais, a fanpage, a instagram e claro, inscreva-se em nosso canal aqui no youtube para você receber todos esses vídeos em sua casa, no seu e-mail para você poder desfrutar desses macetes, dessas técnicas que só aqui no MPP você encontra. E claro, estude conosco, pessoal. São várias aprovações, temos vários cursos específicos em nosso site e também temos os nossos módulos completos. Se você pretende fazer mais de um concurso, indicamos sempre os nossos módulos completos, o de matemática e o de raciocínio lógico. Belezinha? Show de bola? Vamos lá. Vamos à dica. Lógica de argumentação. Vamos lá. O que diz a questão? Considere verdadeiras as quatro afirmações. Assim pode-se concluir corretamente. Eu vou marcar aqui a palavrinha mágica. Pessoal, qual é o visor? Sempre que ele te der uma sequência de afirmações e no final pedir uma conclusão, isso é sinônimo de argumentação. Até rimou, né? Uma sequência de frases e uma sequência de proposição, sequências de proposições e no final pedir uma conclusão, isso é sinônimo de argumentação. E vamos lá. Aqui ele já está falando, mas mesmo que ele não falasse, qual é o primeiro passo? Considerar que todas as afirmações, que todas as frases são verdadeiras. E nesse tipo de questão, pessoal, tem sempre uma frase solta. Geralmente ele coloca uma frase solta, uma proposição simples. E é a partir dela que vamos encontrar as outras. Então está aqui, Rodolfo é atuário. Isso é verdadeiro. Rodolfo não é... será falso. Maravilha. Só que aqui é o ou exclusivo. E o que que diz a tabela verdade desse cara, do ou exclusivo? Trabalhamos sempre com a verdade. Então, para dar verdade na disjunção exclusiva, os valores, obrigatoriamente, têm que ser diferentes. Então já vou colocar aqui, ó. no ou ou. Qual é o bizu para dar verdade? Os valores têm que ser o quê? Diferentes, né? Tem que ser diferentes. Então, pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui. Vai ficar mais bonitinho. O aluno reclama de tudo, né? Pô, Marcos, escreve isso aí. Beleza. Diferentes. Então, para dar verdade, os valores são diferentes. Então vamos lá. Para dar verdade, né, com o segundo falso, para ser diferente, o primeiro tem que ser verdadeiro. Por quê, Marcão? No ou ou, para dar verdade, os valores são diferentes. Então, se o segundo é falso, para ser diferente, o primeiro tem que ser verdadeiro. Nicole é professora. Verdadeiro. É a mesma frase. Só que aqui, ó, é o sentão. É a condicional. Aí, pessoal, para dar verdade na condicional, tem um macetezinho. Qual é o macete, Marcão? Verdadeiro só vai para frente e o falso só vai para trás. Tá? Então, se a primeira é verdadeira, ó, verdadeiro só vai para frente. A segunda também tem que ser verdadeira. Mas a galera tradicional, que gosta da tabela verdade, no sentão, né, qual é a regrinha? Não pode aparecer V com F. Não pode aparecer essa combinação aqui, ó, V com F. Só você lembrar disso. Um argumento. Não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira, né, para não aparecer V com F, a segunda tem que ser verdadeira. Ou seja, o verdadeiro só vai o quê? Para frente. Maravilha? Camila é museóloga. Verdadeiro. Camila não é falso. Mesmo procedimento. Só que agora é o falso. Qual é o bizu? Repete aí. O verdadeiro só vai para frente e o falso só vai para trás. Vai para frente, vai para trás e vai para... Pô, tem um axé disso aí, maluco. Ela vai para frente, vai para trás. Tem um axézinho disso aí. Então, ó, o verdadeiro vai para frente e o falso vai para trás. Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Tem ciência no meio. Isso não é o acaso, né? Não pode aparecer V com F. Não é isso? Nós não combinamos assim? Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Aí fechou a nossa análise. Agora, vamos lá. Podemos concluir, ou seja, a resposta é a proposição verdadeira. Verdadeira. Então, vamos lá. Sem trocar ideia. Rodolfo é verdadeiro. Tô no C, então. Camila não é. Falso. V com F dá F, né? Vera Fischer é feia. Então, a letra A tá fora. Nicole não é professora. Bom, Nicole é verdadeiro. Nicole não é falso. Miguel é musista. Miguel é musista. Musi-zista. Né? Musista não. Mu-zi-cista. Eu acho que é isso. Vamos lá. Musista é o mu-sum. Vamos lá. Você entendeu? Falso com falso. Falso com falso no ou vai dar falso. É isso? Se eu desconcentrar aqui, ferrou, pessoal. Vou errar de bobeira. Não é isso? Nicole não é falso. Miguel é falso. Rodolfo é verdadeiro. E Camila não é falso. Verdadeiro com falso, no E, vai dar falso. Camila não é falso. Nicole não é falso. Falso com falso no C, então, vai dar verdadeiro. Camila não é falso. Camila não é falso. Só para ratificar, né? Só para amarrar aqui. A resposta é a letra D de Deus. Vamos lá. Camila não é falso. Miguel não é falso. Miguel não é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E, vai dar falso. Então, ratificando, gabarito, letra D de Deus. Beleza? Então, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Venha estudar conosco. Mesmo que você não esteja se preparando para o concurso da PM Tocantins, Temos vários cursos específicos em nosso site. Temos lá TJ São Paulo, ABIM, ESA. Estamos entrando também na parte militar e na parte de vestibulares e ENEM. Lançaremos depois do Carnaval esses cursos do ENEM, dos vestibulares. Esse ano fizemos uma parceria, novidades MPP. Iremos lançar aí o Língua Portuguesa para Passar e o Redação para Passar, voltados para concurso público, militares e vestibulares. Então, esse ano, com certeza, vamos arrebentar. Juntos conseguiremos uma vaga, que é o que você precisa. Beleza? Quer bater um papo comigo? Anota aí, arroba, marcão, matemática. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera. Fui. Fui.